A polêmica sobre o fim do livro impresso é conhecida de todos. Há grupos de pessoas que defendem o livro impresso, a permanência dele, desse livro impresso, também chamado de livro analógico, em oposição a esse outro livro, que é chamado de digital, e há aqueles grupos que dizem que o livro impresso acaba e se colocam mais como futuristas. Considerando esse embate entre o livro impresso e o livro digital, um autor norte-americano que se chama Lainey Smith, criou um livro que se chama É um Livro, e nele ele apresenta esse universo que estamos inseridos, desse universo tecnológico e na convivência com o livro impresso, destacando as qualidades do livro impresso. Então ele apresenta três personagens, um burro que faz parte desse universo mais tecnológico, um macaco que lê livros impressos, e esse ratinho que acompanha e que faz essa brincadeira com o mouse. Considerando esse universo, esse repertório de conhecimento que nós temos hoje, ele coloca frases, por exemplo, na boca do burro, perguntas como, como desce a página, ou se necessita de login e senha, ou se necessita recarregar o livro, para salientar o valor do livro impresso. Então é com esses elementos que ele compõe esse livro, que atualmente é muito pertinente, mas que daqui a alguns anos, talvez, ele não seja mais reconhecido, ou talvez isso tudo que a gente esteja vivendo hoje não passe de um momento histórico e que vai estar totalmente superado.